Fala galerinha, bom demais? Galera, eu estava observando esse beijo aqui e eu vi esse aqui atrás, eu estou plantando até um pouco para substituir esse aqui, ele já não está tão muito bonito mais e é uma cor que eu gosto demais, eu acho muito legal, eu gosto demais de beijos, depois eu vou contar para vocês uma história de criança, vou deixar até uma foto para vocês de um bichinho que tem no lugar onde eu visitava quando era criança. Eu só saia aqui de casa, andava mais ou menos uns 3 quilômetros aqui, entrava dentro de uma mata, eu mais meus primos, meus amigos, nós visitávamos uma mata que tem aqui perto aqui, dentro de um sub-bosque, o lugar era um paraíso, cheio de beijo lá e é uma planta que eu gostava muito, eu achava muito linda, que o chão ficava todo forrado de beijo lá e ele só dá dentro do sub-bosque, é uma das dicas que eu vou dar para você, vou falar sobre esse beijo novo, essa variedade nova que eles desenvolveram e vou mostrar para vocês a foto de um bichinho também, que a gente achava lá, pendurado perto dos beijos lá, o negócio era um paraíso, cheio de amorinha do mato, a gente curtia para caramba, então tem certas coisas que trazem a nostalgia aí, né, e uma delas é esse beijo aqui. E uma coisa, vou mostrar no final desse vídeo também, uma pimenta, sempre tinha uma pimenta aqui do meu lado, não sei se vocês acompanhavam, tinha uma pimenta, parecia que sim, era um vaso que estava aqui na beirada, por isso que a galha dele vinha para cá e via, então você aqui falou assim, Anselmo, essa pimenta, cara, não acaba não, tem um monte de vídeo que aparece essa pimenta aí, cara, vou mostrar para vocês, não lembro o que ele falou, não, tomara que ele esteja aí assistindo, eu vou pegar o vaso dessa pimenta ali, faz oito meses que essa pimenta está produzindo, ela não para, eu vou podando, ela vai alimentando, ela não está tão bonita, por isso que eu tirei ela daqui, eu queria renovar o vaso, plantei, andei plantando outras ali, vou pegar o vaso no final desse vídeo, vou mostrar que ele existe ainda, está produzindo, vou pôr ele na posição mais ou menos que ele ficava antes, você pode conferir os vídeos antigamente, de oito meses atrás, vídeo de oito meses atrás, você vai comparar com a pimenta, você vai ver que é o mesmo pé de pimenta, está dando até hoje essa pimenta, o negócio é poda, você vai podando, ela dura para caramba, viu, eu já dei muita dica já de cultivo de pimenta até hoje, vou falar sobre plantar beijo, vou falar sobre adubação aí, vou mostrar para vocês um vaso ideal para você colocá-la aqui, e uma dica com relação a, posso colocar duas mudinhas dentro do vaso? vai saber durante o vídeo, está bom? Confere o vídeo aí! Isso aí galera, essa é a plantinha da vez, é muito importante quando nós vamos plantar algo, vamos pegar, cultivar alguma coisa, é importante nós sabermos a origem dela, para saber como que ela vai ser cultivada, o que que ela gosta, qual que é o ambiente que ela favorece, favorece mais a sobrevivência dela, onde que ela desenvolve melhor, galera, essa plantinha aqui, ela é de origem leste africana, ela é Tanzânia ali, naquela região mais central ali, um pouquinho mais para a direita ali, na linha da ilha de Madagascar ali, ela gosta daquela região ali, ela vem de lá, é uma planta que se adaptou super bem aqui no Brasil, olha que planta linda, eu tenho ela ali, olha, vermelha, laranjada, laranjada ali, tem de outras cores aqui também, tem uma rosa que está no fundo aqui, olha, ali é rosa ela, tem uma rosa clara aqui também, eu gosto demais, é uma planta que faz muito parte da minha infância, eu ia para as matas aqui perto de casa, e via esforrado debaixo da vegetação, debaixo daquela floresta, densona mesmo, era um campo de beijo assim, olha, você não viu o chão, era aquele campo de beijo, dava até dó de andar no meio, porque ela é muito sensível, delicada, se você andar no meio você quebrava ela, eu falava com os meus colegas, vão dar a volta para não derrubar elas ali, não quebrá-las, e perto dela tinha algumas plantinhas, às vezes você achava, encurvado assim, olha, e na ponta dela tinha um morador lá, ele é um roedor da nossa fauna silvestre, o cuiga de três listras, eu vou ver se eu deixo uma foto para vocês aí, ele ficava pendurado na ponta dessas plantinhas, porque ele é de ato noturno, então de dia ele ficava ali, porque se uma serpente subir para comê-lo, ele sente a vibração do capim, caro em chão e sai correndo, é uma forma que ele tem de se defender dos predadores, então ele dorme pendurado na pontinha de algum raminho assim, ele ficava pendurado de cabeça abaixo, nós pegávamos eles na mão, super mansinho, não corria, o bichinho parecia bicho de estimação, eu já trouxe uma vez aqui para casa, essa cuiga, muito bonitinha, ele é um marsupial, ele é da família do canguru, da família dos gambás, no nosso caso aqui, ele tem uma bolsinha, onde ele carrega os filhotinhos dele, é muito legal, faz parte da nossa fauna aí, ele é muito lindinho, ele é pequenininho, vocês vão ver, uma fofura. Inês, olha aqui, olha, então lá dava muito dessa planta, forrava o chão e eu gostava muito, e eu via que ela só dava debaixo da vegetação, só debaixo da mata, então quando íamos plantar ela aqui em casa, eu trazia muda de lá, trazia sementinha que ela dá uma bolinha, tipo uma bananinha, você aperta, você espirra a semente longe, eu trazia aqui para casa, só que quando eu plantava aqui, eu procurava plantar dentro da sombra, que eu vi fora da sombra, debaixo, fora da mata, ela não desenvolvia bem. Essa variedade aqui, é uma variedade um pouquinho mais baixa, ela já dá flor desde pequenininha, isso os caras é bruto, os caras vão fazer um cruzamento, ela está chegando nessas variedades, essa aqui aguenta sol direto, mas ela não gosta muito. Se vocês observarem a minha planta aqui, ela está até meio murcha aqui, olha ali, ela está murcha, ela não aguenta muito sol não, principalmente a flor dela, é bastante delicada, e ela não aguenta muito sol não, mas aqui essa que estava no sol o tempo todo, não baixou nada aqui, porque eu tinha irrigado, aquela ali eu acho que está com irrigação um pouco baixa, vou até conferir se está irrigando direitinho ali. Então ela aguenta sol, essa aqui aguenta sol, mas a original, as mais básicas, não aguenta não, beleza? Então galerinha, eu vou plantar nesse vaso aqui, isso é uma dica para nós que você plantar, e você saber, deixar muito no sol, eu vou regar bastante, você pode deixar no sol, mas mete bastante água, que ela vai aguentar um pouco mais. Eu vou plantar nesse vaso aqui, ele tem um palmo de boca, um pouco mais, é o tamanho do que está ali um pouquinho, até um pouquinho maior. Um palmo de boca é o tamanho certinho para ele formar uma planta, aquelas plantas lá estão em um balde de um e meio, de um palmo aqui. Vou mostrar para vocês depois o tamanho que ela está, é enorme, é muito grande, então esse vaso aqui é o suficiente para fazer uma torceira mais ou menos desse tamanho aqui. Esse é o tamanho máximo que ela fica também, ela não sobe muito mais que isso não. Então eu vou colocá-la aqui, uma por vaso, aqui olha, eu peguei dois vasos, vou plantar somente uma aqui, não plantar duas, mas não há necessidade, porque ela vai formar uma planta bem grande, que ela vai encher bastante. Depois eu até posso mostrar no vaso aqui como é que ela está enchendo, ela já está soltando galhos ali, eu estou pegando galhos ali, dá para tirar muda. Fiz muda, mas comprei essa aqui também, porque eu estou com pressa de fazer outros vasos. Eu vou plantar, vou colocar outros aqui dessa cor aqui, que eu gostei demais. A cor é linda, né? Então, galerinha, ele pode ser drenado assim, não tem problema, mas não se preocupa com drenagem não. Ali você pode colocar, se você quiser colocar cascada, pode colocar, se você quiser colocar terra direto, igual eu vou fazer, pode colocar, porque esse tanto de furo ali sai água demais, e o interessante para ele é ficar bem molhadinho, porque ele gosta de terra úmida, ele gosta de lugar mais fresco, mais úmido, tá bom? Então nós vamos colocar aqui. O substrato eu vou montar ele aqui agora, e vou mostrar para vocês qual que é a mistura de cada um que eu vou colocar, tá bom? Pessoal, aqui na bandeja eu tenho uma terra, que eu estou reaproveitando de um outro vaso que eu tinha, uma terra que precisa ser adubada, uma terra comum, você pode utilizar terra vermelha, excelente, rica em ferro, terra vermelha é muito boa. Você vai ter que utilizar a terra vermelha, com o esterco aqui do lado, você pode utilizar a metade vermelha, e a metade da terra, terra de boi, é, esterco de boi, perdão, esterco de boi, meio a meio, tá bom? Meio de terra, e meio de esterco de boi, a terra vai fornecer o ferro, que o esterco de boi não é muito rico em ferro, então é muito bom, meio a meio. Coloca o calcário, você está vendo o calcário aqui, olha, ele tira a acidez da terra vermelha, a terra vermelha é rica em alumínio, se você não colocar esse pozinho branco aqui, olha, a terra é ácida, vai comer a raiz da sua cebolinha, vai finar ela, do seu beijo, da sua couve, do seu alface, então é interessante você colocar o calcário. Vou colocar ele aqui, principalmente, para tirar a acidez desse esterco aqui, olha, que eu estou usando aqui agora, esterco de galinha, então eu estou usando uma parte de esterco de galinha, para quatro partes de terra, porque ele é muito forte, tá bom? Então fica um quinto aqui do material, vai ser esterco de galinha. Quatro partes de terra, um de esterco de galinha. Ele está bem curtido já, já faz uns 60 dias que ele está ali, curtindo. É um esterco assim, que já perdeu o cheiro, se você cheirar que não tem cheiro de esterco de galinha mais, ele está no ponto de usar. Se ele tiver cheiro de esterco de galinha, pula fora, que ele está rico em ácido úrico, vai queimar sua planta. O ácido úrico, galera, quando ele é quebrado, ele é transformado em nitrito, depois em nitrato. O nitrato é excelente, ele é igual uma bomba para a planta. Então, é bom demais o esterco de galinha, estou utilizando bastante aqui na horta, mas tem que usar com cuidado, tem que estar bastante curtido, eu ensino a fazer no canal aí, ok? Vou misturar esse material aqui, até com a minha pazinha, que eu ensino também a fazer no canal aí, pazinha de antena de parabólica, nunca mais quebrou, fica a dica aí, tá bom? Eu vou misturar esse material aqui, e vou colocar no balde, para nós fazermos o plantio. Tem um segredaço ali, em nós de colocar a mudinha ali, eu quero que vocês acompanhem comigo, para você não errar, e a sua planta não melar, tá bom? Pessoal, coloquei a terra no vaso, como que eu vou determinar a altura da muda aqui? Olha, como que eu faço isso com facilidade? Quando eu adicionar a terra no vaso, eu chego e coloco aqui, olha, a plantinha aqui dentro, vejo se a terra que está dentro do vasinho, está aqui, no mínimo, um dedo abaixo da borda do vaso, o alinhamento aqui, olha, ele tem que estar abaixo do nível do vaso, quando você pegar aqui, vai ser facinho, se você quiser colocar dois dedos abaixo do nível do vaso, pode colocar, tem que ser abaixo do nível do vaso, porque quando você chegar à terra aqui, no nível da terra do torrão, se você jogar água, a água não transborda, ele leva sujeira para o chão, tira a terra de dentro do vaso, então, eu vou enchendo de terra, depois checa o vasinho imerso aqui, olha, vejo se a terra do vasinho está abaixo do nível da borda do vaso, está pronto o tanto de terra que vai ser apoiado o vaso em cima, na hora de tirar aqui, pessoal, para não danificar a planta, você enfia o dedo no meio da plantinha aqui assim, apoia com o dedo aqui dentro, aperta aqui atrás, dá um apertinho aqui atrás e puxa ela, você vai observar aqui no fundo, se tiver esse montão de raiz aqui, você vai tirar, não deixa, isso que é uma cabeleira, que forma aqui, é uma emboleira, essa raiz não para de crescer embolado, ela cresce embolado aqui, vai embolado, embolado, e nunca sai isso não, ela não vai para dentro da terra, não absorve o nutriente que tem que absorver, pode tirar isso sem medo aqui, se tiver muito embolado assim aqui, você pode tirar aqui, o certo da raiz é crescer aberta, está bom? Isso que geralmente a muda, quando está um pouquinho mais velha, dá isso aqui, no fundo do torrãozinho, limpou aqui, está a terra aqui, está pronta para plantar, coloco aqui, certifico aqui que a terra, quando eu colocar a terra aqui dentro, quando eu adicionar a terra aqui, a terra não pode entrar aqui não, ela não pode entrar aqui não, ela não pode pegar naquele caule lá não, aquele caule não tem resistência à bactéria de solo, a resistência à bactéria de solo, está dentro aqui, a parte de dentro, ele geralmente é calejado, se eu cavaço aqui, você ia ver uma parte mais áspera ali, então a terra tem que chegar no nível certinho do torrão, ok? Então coloquei aqui, determinei que a planta está equilibradinha, está bonita na posição que ela tem que ficar, aí eu pego aqui, e vou adicionando terra, lembrando que a terra não pode ultrapassar a borda aqui não, não pode subir no torrão não, deixa eu ver se aqui está bom, você pode jogar um pouquinho assim, e olhar se vai ficar bom, ficou esse nível da borda, eu vou colocar um pouquinho mais, que eu sei, que ela vai ceder um pouquinho, quando ela for irrigada, vai ceder um pouquinho ela vai, então vou colocar um pouquinho acima, só isso, determinei a posição da planta aqui, ficou bem aprumadinha, bem bonitinha, bem alinhada, ela ficou um pouquinho desalinhada aqui, está certinho aqui, é só adicionar a terra agora, você pode pegar com o próprio vasinho aqui, vou plantar as duas aqui agora, esse beijo aqui, se você tiver uma cobertura seca, para colocar aqui, para proteger a terra, é muito bom, eu geralmente coloco em todos os meus vasos, eu coloco cobertura seca, dificilmente eu não vou colocar por algum motivo, mas eu coloco aqui, dá uma leve apertadinha, devagarzinho, não apertar muito forte, está aí aqui, tem uma folha velha aqui, já pode tirar, não é interessante folha velha, não faço fotossíntese, está aí plantado, vou colocar aqui agora, uma cobertura seca, para proteger essa terra, para não perder água, porque ele gosta muito de solo úmido, então vou colocar aqui, uma cobertura seca aqui, para proteger esse solo, pessoal, essa cobertura seca aqui, olha, ela protege a microbiota do solo, que é as bactérias nitrificantes, que devolve nitrogênio, para a raiz da planta, protege as minhocas do solo, forma um casaco, para a terra não esquentar, não deixa a terra perder muita água, um pouquinho de água que você joga aqui, é o suficiente para irrigar, eu vou irrigar essa planta, uma vez por dia, só na parte da manhã, ela vai passar o resto do dia, com uma leve umidade, todas ali atrás, irrigação, uma vez por dia, durante um minuto, uma mangueirinha fininha preta, já mostrei meu sistema de irrigação, no canal aí, mostrei como é que eu fiz, ensinei, como fazer, mostrei eu montando ele, ali tem uma mangueirinha de irrigação, desse tamanzinho, um minuto por dia, olha como é que está lindo lá, está de tarde, o sol aqui está rachando, estou até suando aqui, mas ele está em pé lá, só que esse de cá aqui, como eu mostrei para vocês, eu até comentei, que a flor dele também murcha aqui, eu acho que esse sistema de irrigação dele, não está legal, eu vou até conferir ali, pode ser que ele tenha entupido, pode ser que ele não está caindo, dentro do vaso legalzinho, olha que lindeza galera, que agora é só irrigar, muito mesmo, bastante mesmo, irriga, deixa decantar, irriga de novo, deixa decantar um pouquinho, irriga de novo, pode ter vazado água lá embaixo, continue irrigando, é importante que a primeira rega, encharque a terra, porque a terra, ela tem dificuldade de absorver a umidade, quando está fazendo a primeira rega, viu, depois basta uma vez por dia, na parte da manhã, está irrigado, depois que o torrão, pega essa umidade, ele consegue segurar a umidade, com mais facilidade, plantinha top, daqui uns dias, ela está aí, cada vez mais, já está enfeitando a horta, linda né, vou plantar outro vasinho ali, finalizar esse vídeo, vou mostrar a pimenta para vocês, tá bom, pessoal, está aí o beijo plantado, olha que lindeza, vou irrigar ali, aqui está o outro, daqui uns dias, ele vai ficar grandão, como esse daqui, mostrei para vocês, a flor dele, ele não aguentou muito sol não, depois vou olhar ali, o sistema de irrigação dele, tem uma mangueirinha ali, está vendo, faz irrigação automática, eu vou ver se está tudo beleza com ela, ela está ali, galera, olha aqui no meio, beijo, beijo, olha a pimenta aí galera, essa aqui, pode pegar o vídeo de oito meses atrás, pode olhar os galhos aqui, bifurcação, esse galho aqui, esse é a formação daqui, é a mesma pimenta, tem pimenta verde aqui, então quer dizer que ela está produzindo aqui, tem aqui, flor aqui, eu não estou vendo, depois da última vez, ela deu umas sementinhas, e deu as pimentas aí, não está uma pimenta linda não, muito bonita não, mas aí, é a mesma pimenta seguidor, não lembro quem comentou, nossa pimenta não acabou não cara, está aqui cara, a mesma pimenta aqui, não acabou até hoje, pode olhar nos vídeos antigos aí, pode tirar um print da tela, print do outro, e comparar as duas pimentas aí, caçar os sete erros, e você ver que os galhos são os mesmos, mesmo a pimenta aí, depois de oito meses produzindo, você merece um like, não é galera, dá um like, curte aí, faz um comentário, faz algum pedido de vídeo, pode fazer, inscreve no canal, caso você não for inscrito, aqui eu mostro que funciona, tá bom, tomatinho, plantinho, para atrair abelha aí, uma pimentinha, para fazer o tempero aí, é isso aí galera, brigadão, desculpa qualquer coisa, espero que tenha gostado, espero que seu beijo, fique mais bonito que o meu, espero que tenha curtido o vídeo aí, desculpa né, se eu deixei a desejar alguma coisa, que Deus abençoe a sua casa aí, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.